Pare agora de jogar videogame. O clickbait é chamativo, mas é o que a gente vai discutir hoje. Por que a gente joga? Qual é o intuito do jogo? Vamos lá, vem junto comigo, dá like já no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho, papo chato do YouTube. Mas vamos lá, vamos bater papo e falar sobre videogame. Por que surgiu essa ideia, o tema desse vídeo aqui? Eu estava assistindo Last of Us e comparando a série com o jogo. E muitas das cenas da série foram tiradas diretamente do jogo. Inclusive o script, o roteiro, não precisou nem ser reescrito. Eles pegaram o roteiro original do jogo e simplesmente transpuseram na série. O que é muito legal, inclusive, eu acho que vai entrar para a história como a melhor adaptação da história de videogame para alguma mídia cinematográfica. No caso uma série, mas uma mídia em vídeo, em FMV, vamos dizer assim. Mas a discussão é o seguinte, eles transpuseram basicamente todas as cutscenes do jogo para a série. Qual seria a diferença, e aí que está o cerne, bonita palavra, do nosso vídeo. Qual é a diferença, na prática, da gente pegar todas as cutscenes do jogo e editar elas e fazer elas virarem uma série? Basicamente, daria para fazer. Ficaria exatamente igual a série, basicamente. Qual é a diferença disso? E isso começou a me fazer refletir, né? Por que a gente joga efetivamente? Porque se o que eles pegaram... Pensa, presta atenção em onde eu quero chegar, pessoal. Se eles pegaram o que eles, os criadores do jogo, porque foi o Neil Druckmann, que é o criador do jogo, Então ele sabe qual é a essência daquele produto que ele criou, daquela obra que ele criou. Ele sabe qual é a essência dela. Se o Neil Druckmann pegou a essência da obra que ele criou no jogo e transpôs aquilo para a série, O que, resumindo, foi pegar todas as cutscenes e filmar elas, em vez de ser em CGI, são atores. É basicamente o que eles fizeram. Qual é a essência do jogo? E qual é a diferença? E, mais ainda, eu vou mais longe. Por isso que eu usei esse clickbait de chamada. Não foi enganação, não. Foi um clickbait com fundo de verdade. E é uma discussão que eu quero trazer aqui para vocês. Por que que a gente joga? Será que o que a gente está fazendo lá no jogo, as atividades que a gente está fazendo no jogo, que, no caso, são as atividades entre as cutscenes que a gente está só assistindo, sem interação, né? Não estou falando de jogo tipo o Detroit, por exemplo, tipo o Heavy Rain. Eu estou falando de jogo que a cutscene simplesmente é um filminho que a gente assiste entre as ações, né? Entre as nossas próprias ações no jogo. Mas qual que é a essência do videogame e por que que a gente joga? Mais um exemplo aí, levando a série Last of Us como tema, né? Opa, tenho que tomar cuidado para não fechar o cruzamento, que eu me empolgo para conversar com vocês aí e fecho o cruzamento. Qual a essência? Um exemplo lá, é uma cena, por exemplo, aconteceu isso muito na série, né? Mas, está lá no meio da cutscene, falando primeiro do jogo, né? Está no meio da cutscene, vou citar um exemplo na cena lá do inverno, né? Que está a Ellie interagindo com aquele cara lá da seita, daquela... Eu não vou dar spoiler aqui porque não é nem o caso. Mas vocês sabem, né? Mais para o fim do jogo e da série também, a Ellie está interagindo com aquele cara de uma seita lá, com aquele grupo lá, né? Na cena do inverno, né? E no jogo, o que que acontece? Você, entre as cutscenes, tem muitas cenas de ação, né? Muitas cenas, basicamente, você matando o zumbi. Clicker, para quem preferir. Que não, eles não deixam chamar de zumbi. Mas você matando o zumbi junto com esse cara, inclusive. Que é um personagem novo na história. E no jogo, você cria um certo, entre aspas, laço afetivo com esse personagem. Porque, sem dar spoiler, esse personagem substitui numa parte do jogo, ele substitui o elo afetivo que a gente tem com outro personagem. Então, essas cenas de ação, no jogo, servem para a gente fortalecer esse laço afetivo. Mais nada, né? Eles não servem para mover a história. Mas ele é basicamente uma cena de ação trazendo um pouco mais de profundidade desse elo, né? Com o personagem. Coisa que não acontece na série. E na série, eles cortam completamente essas cenas de ação. Não estou falando mal da série. Inclusive, eu acho que funcionou muito melhor não ter essas cenas de ação, um monte de tirinho lá, aleatório. Mas isso me faz refletir, né? Por que será? Por que a gente joga? Porque se o jogo, se a nossa ação do jogo, o nosso verbo do jogo, o nosso verbo principal, e aí eu estou dizendo do Last of Us, que é o tema principal aqui do nosso vídeo, né? Da nossa conversa. Se o verbo principal é atirar, né? No jogo, o nosso verbo principal é esse. E aí a gente é premiado com cutscenes, que avançam na história. Tanto é que, assim, né? Tem a brincadeira de qual é o ferimento que você recebe. Você recebe um ferimento no jogo, na ação, ou um ferimento na cutscene? Se for um ferimento na cutscene, foi para valer. Se for um ferimento na ação, lá do jogo, no verbo principal do jogo, que é atirar, esse ferimento não valeu, né? Isso é muito desconecto. Já falei, inclusive, isso daqui em outro vídeo aqui no canal. Mas hoje eu estou falando diferente. Principalmente porque a série do Last of Us me fez refletir muito sobre isso. E principalmente em jogos de ação, né? Eu não estou nem falando de jogos de puzzle ou jogos de mais narrativos. Porque o Last of Us, queira ou não, tá? Por mais que você ame, enfim. Eu não estou falando mal dele, mas ele é um jogo de ação, né? É um jogo de ação com um background, um background de história. Mas ele é na essência dele, continua sendo um jogo de ação. E na série, eles meio que esqueceram esse verbo. Não nem esqueceram, mas eles deixaram em segundo plano o verbo da ação. Repetindo, isso não me incomodou na série. Eu gostei. Mas isso me fez refletir do porquê, né? Por que que a gente joga? Se ele está tão... Se a nossa ação e a maior parte do tempo das coisas que a gente faz no jogo foram completamente descartadas na série. Ou seja, o Neil Druckmann está dizendo Olha, isso aí não é importante. É basicamente o Neil Druckmann dizendo pra gente Ó, isso aí que você faz no jogo durante 10 horas não é importante. O que é importante é a cutscene que você está assistindo. E aí? O que você acha disso? Entendeu? Eu não tenho... Eu não tenho resposta pra isso. Eu estou pensando, estou refletindo e pensando alto junto com vocês. Eu não tenho uma resposta. Mas assim... É... A série... Repetindo isso, tá? Repetindo porque eu acho que esse é o grande verbo aqui do nosso vídeo, inclusive. Pare de jogar. Você não precisa jogar. O que importa é você assistir a cutscene. É isso que o Neil Druckmann está dizendo pra gente. Enquanto criador. Olha, esse produto que eu fiz aqui o principal dele, o importante é... São as cutscenes. E eu acho que aí a gente está num cerne bonita palavra importante da discussão. Talvez isso seja um gatilho dizendo pros criadores de jogos assim, tá dizendo bem claro, tá? Olha, eu acho que está na hora de mudar a forma que os jogos são feitos. Talvez o atirar não seja mais tão importante. Olha aí, hein? Olha aí onde eu estou querendo chegar, pessoal. E olha que provocação que eu estou fazendo. Eu acho que talvez seja a hora dos criadores de jogos pensarem assim. Temos que pensar em outras formas de interação que não seja só atirar infinitamente em hordas e hordas de inimigos sem fim. Né? E talvez seja a hora disso. Talvez seja a hora da gente mudar, pessoal. Entendeu? Pra muita gente o jogo é isso. Né? Tem gente que pula a cutscene. Se você pula a cutscene e você não vai nem assistir a série lá, sua fãs. Porque não faz sentido. Né? Não, não, não. É completamente contra o que a série é só a cutscene. Então, assim, que interações novas a gente pode definir num jogo que não seja só atirar em hordas infindáveis de inimigos? vão pensar. Vão pensar. Eu acho que a tecnologia evoluiu tanto que a gente pode pensar em outros verbos que não sejam só isso. E que o tiro atirar num inimigo olha só, hein? Tô indo mais longe ainda. Nossa, por isso que eu adoro fazer esses vídeos aqui com vocês, pessoal. Porque eu não tinha nem pensado. Eu tô pensando enquanto a gente tá fazendo o vídeo e isso vai levando em coisas que eu nunca tinha imaginado. a ação de atirar no inimigo pode ter muito mais peso do que tem nos jogos atuais. A ação de atirar no inimigo não tem peso nenhum. Bom, o Lesson of Us 2 conseguiu subir um pouco esse nível. Um pouco. Um pouquinho. Mas isso tem potencial de ser muito mais profundo. A questão é, eles criam a mecânica de atirar e querem continuar usando ela no jogo infinitamente porque é divertido. Eu não vou mentir. É divertido. Porém, o peso, né? Um jogo, por exemplo, que tem uma mecânica ó, tô jogando a ideia que tem a mecânica de atirar mas que você só usa em uma vez e você atira em uma pessoa e sofre as consequências desse tiro. Olha isso, né? Olha onde isso dá pra chegar. E aí outras ações e outras interações em questão de diálogo. Eu acho que mais do que tudo em vez da cutscene se é só uma cutscene que você assista eu acho que o diálogo o diálogo tem que ir pra frente. Acho que o caminho é esse. Bom, é isso. O vídeo vai ficar cumprido. Eu acho que esse papo dá pra continuar. Comenta aí se vocês querem que a gente continue nesse papo. Lembra do like se inscreve no canal clica no sininho e comente agora comente o que vocês acham como que a gente pode continuar essa discussão. Valeu pessoal e até a próxima. Tchau. Tchau.